Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao FalaMDS, um espaço sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Brás e é um prazer recebê-los aqui. A Rede Federal de Fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único é um colegiado de caráter consultivo criado em junho de 2023. A este colegiado cabe propor medidas, procedimentos e metodologias para melhorar a qualificação das informações que estão no Cadastro Único e das relacionadas à gestão do Programa Bolsa Família. A Rede também busca aprimorar a fiscalização e prevenir fraudes no Cadastro Único e no Programa Bolsa Família. Para conhecer melhor a atuação desse grupo, o FalaMDS recebe o coordenador da Rede e consultor do MDS, João Paulo Santos. Bem-vindo! Obrigado, Erika. É um prazer estar contigo aqui. É um prazer recebê-lo aqui. Antes da gente começar, eu quero apresentar a vocês as maneiras como vocês podem encontrar as redes sociais do MDS. No YouTube, nós estamos no arroba MINDESENVOLVIMENTO. No Instagram, no arroba MDSGOVBR. Tem também o canal oficial no WhatsApp. Basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social. E o Disque Social é o 121. Doutor João Paulo, com a retomada do Programa Bolsa Família, em 2023, a rede foi criada, a rede de fiscalização. Você poderia nos dizer o que a rede traz de novidade nesse momento de recriação do Bolsa Família, no momento em que vivemos, e de que forma ela atua? Então, Erika, a rede surge junto com a própria lei do Bolsa Família, no artigo 13 da lei, que ela coloca uma concepção de que os programas sociais, que o Cadastro Único e o Bolsa Família, é uma necessidade, uma obrigação, uma atribuição, não só do MDS, mas de todo o governo federal. É isso que está colocado no decreto do presidente Lula. A lógica é que a gente vai expandir cada vez mais esses programas sociais, porque essa é a nossa tarefa constitucional, a partir da ideia do Estado de Bem-Estar Social. E, para isso, a gente precisa melhorar o nosso monitoramento, melhorar a nossa forma de estar aplicando esses programas, sempre baseado em evidências. É para isso que a rede surge, ou seja, a rede se coloca como um espaço de monitoramento, um espaço de fiscalização, um espaço de estruturação, tanto do Cadastro Único, quanto de todos os programas sociais, que dele vem, principalmente, o Bolsa Família. Aí, num espaço em que a gente consiga construir aí o que está colocado no nosso slogan, que é políticas sociais para todos os que precisam. Que legal. Realmente, o Bolsa Família é melhor que pertença a todo mundo, uma união aí no governo. Exatamente. Agora, a rede é composta por um representante do MDS, que é o senhor que está aqui conosco, e é o coordenador, além de representantes da Advocacia-Geral da União, da Controladoria-Geral da União, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Secretaria-Geral da Presidência da República. De que maneira essa integração pode contribuir para a efetividade das ações de fiscalização e monitoramento do Bolsa Família e do Cadune? Então, contribui demais. Na verdade, a lógica da rede, a lógica de ter essa articulação, primeiro, dentro do próprio MDS. Na verdade, eu sou o coordenador da rede, mas a rede tem membros de todas as secretarias envolvidas com o Bolsa Família e o coração único no MDS. A CNAS, a Sajicad, a própria Senarq, que é a Secretaria do Bolsa. E, para além disso, a gente tem, como você colocou, a possibilidade da CGU estar junto com a gente, a AGU estar junto com a gente, o próprio MGI, a Secretaria Geral da Presidência da República. Isso faz com que a gente consiga realizar tarefas muito maiores e se coloque num espaço de articulação em um outro patamar. Ou seja, a lógica de, por exemplo, a gente conseguir uma das nossas ações, que seria a criação de uma unidade de inteligência de dados dentro do MDS, que está colocada no Sajicad, não é simplesmente uma tarefa nossa, mas é uma tarefa também do MGI, por exemplo, na própria rede e com contribuições do INSS, da Polícia Federal, de todos os órgãos do governo, tentando cada vez mais monitorar e qualificar o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família. E, doutor João Paulo, como que a rede propõe a monitorar e a combater fraudes garantindo que os beneficiários que têm direito ao Bolsa Família não sejam prejudicados? A questão é o seguinte, a rede funciona a partir de grandes ações. Então, anualmente, a gente tem um plano de ação da própria rede que ela coloca uma diversidade de ações e de atividades específicas, que vão enfrentando alguns problemas próprios, que são ali relacionados. Eu falei, por exemplo, da unidade de inteligência, foi uma desse ano. No ano que vem, talvez a gente não mantenha essa, talvez a gente coloque outra ação, mas sempre a gente está avançando nesse sentido de entender quais são as fragilidades do programa e como a gente consegue avançar sobre isso. Por exemplo, a gente tem a lógica de sempre estar ampliando a base de dados. Esse é um ponto bem interessante, porque a gente consegue ampliar a base de dados, por exemplo, inserindo dentro dos dados do Cadastro Único, da lógica do Cadastro Único, o KINIS, que vai colocar todas as informações, por exemplo, em relação a rendas do cidadão que possa fazer com que pessoas que já saíram do programa, saíram da faixa do programa, possam abrir espaço orçamentário para que outros entrem. A gente consegue monitorar isso. E o contrário também, a gente consegue ir em pessoas que a gente sabe que tinham que estar dentro do programa e não estão. Um dos exemplos interessantes que a gente fez agora é o TRIA, que é a triagem de segurança alimentar do SUS. Então, especificamente isso, o SUS faz essa triagem específica e a gente começa a perceber que aquela pessoa está em segurança alimentar grave e ela precisa imediatamente entrar no programa. Então, a gente consegue fazer com que essa alteração de base de dados, com todo o governo olhando para esse espaço, o cadastro cada vez mais efetivo e fidedigno, a gente consegue articular isso muito melhor e entrar tanto com as pessoas que a gente acha que já podem sair do programa, como especialmente as pessoas que a gente está atrás, uma busca ativa para tentar colocar para dentro do programa também. A intenção não é prejudicar ninguém, né? Pelo contrário, inclusive, essa busca ativa é muito difícil. Então, a gente também ajuda nesse processo, né? Esse processo de tentar colocar as pessoas dentro e também perceber o espaço de fiscalizar as pessoas que têm um mau atendimento, as pessoas que têm obstáculos para entrar no programa, para fazer com que eles entrem no programa. A gente tem isso também visto, especialmente em período eleitoral. A gente fez uma cartilha agora com dutas vedadas em período eleitoral para tentar manter essa concepção do programa como uma política de Estado, né? Não é uma política de governo. Bolsa, família, cadastro, não são patrimônio de todos os brasileiros. Então, a lógica da rede é uma lógica de tentar entrar e chegar nessa concepção. Falar, olha, independente de período eleitoral, independente do que vai acontecer na ponta, o que a gente está construindo aqui é a possibilidade de você ter um acesso específico sem obstáculos de pertencer a um candidato ou outro, seja o que for que vai acontecendo no município. Então, são possibilidades de que as pessoas entrem também no programa e que, às vezes, estão tendo obstáculos que a gente não percebe. Agora, há muitas ações de cruzamento de dados feitas pelo MDS para identificação de possíveis irregularidades e fraudes no programa Bolsa Família. Como esse cruzamento de dados contribui para o trabalho da rede? Um pouco do que eu falei. A lógica que a gente tem de tentar sempre fazer esse cadastro bem fidedigno e, de alguma forma, conseguir chegar nos municípios. Uma das parcerias que a gente fez, por exemplo, agora é com a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Conta dos Estados e dos Municípios, especificamente do país. Essa Tricom, especificamente, ela coloca os tribunais de conta na ponta, indo atrás e tentando entender como o município está colocando pessoas dentro do cadastro único e por que não está colocando algumas pessoas específicas. Então, esse modelo é bem interessante em relação a essa ampliação de bases de dados. A gente está colocando outras bases, a Dutria, que eu coloquei também, é bem relevante, o sistema Presença, que tem a ver com as condicionalidades do programa, que é uma das bases, também é fundamental. E o KINIS, que a gente já colocou, a própria data prévia, a própria Receita Federal, a gente tenta fazer isso, ou seja, articular o governo inteiro colocando dados para dentro do cadastro único, porque é dali que vão surgir esses 40 programas sociais que a gente tem só no governo federal. Nos municípios é mais de 5 mil. Muito mais. Então, Dr. João Paulo, eu quero voltar na ideia de combate a fraudes. Como que é o fluxo? O senhor pode falar mais sobre isso para a gente? Isso é muito importante. O que a gente pensa? Na verdade, a gente coloca a rede como ela sempre, dentro da sua diretriz, ela está colocada na estruturação do SUS, do Sistema Único de Ciência Social, que é um sistema voltado a todo cidadão no país, que participa disso e que pode se tornar também um fiscal de todo o programa. Um fiscal de quem está dentro não deveria estar e um fiscal de quem deveria estar dentro e ali não está. Para isso, uma das ações da rede mais relevantes que a gente está fazendo é estabelecer um fluxo das denúncias, ou seja, que o cidadão possa entender, primeiro, de forma transparente como ele faz uma denúncia e, para além disso, ele saber exatamente quando ele faz a denúncia, qual é o caminho que ela segue no governo federal. A gente quer transformar isso, inclusive, numa portaria, ou seja, de uma forma ou de outra a gente colocar isso como um normativo específico, que possa fazer com que o cidadão, não só convocado a ajudar a gente a fiscalizar o programa, junto, inclusive, aos conselhos municipais, a todos os espaços de participação social que a gente tem, como também esse mesmo cidadão possa saber exatamente o que vai acontecer com a denúncia dele na medida que ele a realiza. Então, isso a gente acha que pode ser, talvez, o nosso principal guardião do programa. É ali que a gente vai conseguir colocar o próprio cidadão defendendo o programa do país. Isso mesmo. O senhor falou de uma parceria aqui. A rede tem construído outras parcerias para implementar suas ações? Várias, várias. A gente tem parcerias muito significativas. A gente teve uma parceria, tem uma parceria muito boa com a DPU, por exemplo, a Defensoria Pública da União, que, na verdade, ela acaba colocando para a gente alguns pontos, vamos dizer assim, alguns pontos cegos que a gente não via no cotidiano e a gente consegue resolver isso de uma forma muito mais rápida do que o judiciário resolveria. Então, a rede acaba sendo um espaço também de mediação. Não é mediação entre os beneficiários, representados pela Defensoria Pública da União, e o próprio governo federal, que tem o programa Bolsa Família. Então, nessa termina de ação, por exemplo, a gente fez um acordo interessantíssimo na emergência do Rio Grande do Sul, entendendo algumas outras possibilidades em relação à insegurança alimentar, em relação à violação de direitos de famílias unipessoais que poderiam entrar para além da trava que a gente tinha colocado para corrigir o cadastro que a gente tinha em relação a 2022. Agora vamos falar de um problema muito atual, que é as ameaças cibernéticas. A rede tem se estruturado de alguma forma para combater essas ameaças? Bastante. A gente tem como diretriz, a lógica da rede como diretriz, a ideia de combate às fraudes cibernéticas. Ou seja, isso é muito importante. Quando a gente fala fraude no programa Bolsa Família, a gente às vezes fala assim, fraude em relação ao beneficiário. Não. As reais fraudes, as fraudes que realmente importam, que tem um volume em relação ao programa, em relação ao erário, elas têm a ver muito mais com quadrilhas que estão cada vez mais presentes, cada vez mais atuantes, porque inclusive o valor do benefício subiu. Então, vale mais a pena para essas quadrilhas fazerem essa mudança. E aí a gente tem um desafio. Qual que é o desafio? A velocidade. A gente tem que conseguir construir espaços de inteligência de dados, e a Caixa, por exemplo, nos ajuda muito nisso. A gente tem monitorado outros espaços de unidade de inteligência, como o da Polícia Federal, como o da Previdência, como o da própria Dataprev. E a gente tem feito, então, a partir daí, essa lógica de fazer com que, se isso existir, a gente consiga resolver o problema num desvio. A gente pega um desvio padrão específico, consegue analisar aquilo e resolver o problema antes que a pessoa tenha o seu benefício não recebido. Porque é o que acontece na prática. Uma quadrilha dessa, ela desvia o CPF, e aí a pessoa era para receber em Pernambuco, quando viu, recebeu em São Paulo. Ou seja, uma quadrilha está recebendo por ela. A nossa lógica é, aquela pessoa não pode esperar. Aquela pessoa não tem como esperar, não tem como esperar o judiciário, não tem como esperar nada disso. O que a gente precisa fazer é ter agilidade o suficiente para conseguir chegar nela antes, ou seja, retificar o que está acontecendo ali, de uma forma anterior para que ele possa receber o benefício dele na data correta. Isso, para a gente, é uma prioridade e a gente está conseguindo um sucesso até relevante nesse sentido. É claro que a gente ainda tem muito o que construir, mas a SAGICAD agora tem dentro uma unidade de inteligência no qual a gente está tentando, aos poucos, melhorar esse processo junto com a Caixa Comunica Federal e estamos conseguindo sucesso relativo cada vez maior nesse sentido. Que bom. Nós vamos continuar falando sobre a rede de fiscalização fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único depois do intervalo. Não saiam daí! O Fala MDS está de volta e eu recebo hoje o coordenador da rede de fiscalização do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único e consultor do MDS, João Paulo Santos. João, quais são as fraudes mais comuns identificadas no Cadastro Único e no Bolsa Família e como elas são detectadas? Olha, hoje o Cadastro Único é imenso. A gente tem aí 90 milhões de pessoas dentro do Cadastro Único, dentro do Programa Bolsa Família também, 50, 60 milhões de pessoas. Isso faz com que a gente tenha uma diversidade de possibilidades ali, de fraudes, inclusive, em vários aspectos. Tem as fraudes cibernéticas, que eu já coloquei aqui, que para a gente é muito importante ir atrás disso, ou seja, a ideia de que o beneficiário possa receber no dia aquele benefício. A gente também tem algumas fraudes políticas que a gente tem, ou seja, a pessoa só entra no cadastro se for relacionada com determinado político, determinado vereador e tal. Às vezes acontece muito isso e gera uma série de obstáculos para que a pessoa possa entrar ali livremente, digamos assim. E para além disso, o nosso foco principal também é ter um cadastro cada vez mais fidedigno, ou seja, um cadastro que corresponda exatamente à realidade. A lógica que a gente tem de construir um estado de bem-estar social significa que a gente vai ampliar em muito os programas sociais. Essa ampliação, eu preciso ter a certeza de que aquela informação que está no cadastro é exatamente a função da realidade. E nisso a gente teve um problema real, em 2022 especificamente, que foi uma entrada muito fora da curva de famílias unipessoais. A gente tinha ali a lógica de um benefício anterior, que era o Auxílio Brasil, em que ele colocava a ideia de que qualquer pessoa, para além do número de pessoas dentro da família, ele recebia o mesmo valor de benefício. Isso a gente conseguiu mudar, mas ainda não conseguimos mudar completamente. A gente tem um extra para a criança, toda uma série de outras possibilidades ali, uma possibilidade de per capita também para famílias maiores, mas a gente ainda não conseguiu contornar completamente. Então, resolver essa questão dos unipessoais, para a gente é muito relevante. Pelo MDS especificamente, desde o início do ano passado, a gente teve as averiguações que o MDS faz, a gente tem as auditorias que a CGU faz, e a rede entra como? A rede entra fazendo uma relação entre essas averiguações e essas auditorias, tentando fazer com que elas tenham coerência no tempo e possam, uma, dar dados para que a outra possa realizar outras situações. Então, isso tudo a gente vai colocando em torno dessa lógica de ir melhorando o cadastro aos poucos, e aos poucos tentando corrigir isso. Os tribunais de contas também estão lá nos municípios vendo isso, e a grande parceria que a gente tem em tudo isso é a rede SUAS, é estar contando com a rede SUAS na ponta para entender essa lógica de que o cadastro único precisa ter, precisa ser esse patrimônio de coerência entre a realidade e a fidedignidade dos dados. Ainda sobre as fraudes e irregularidades, o senhor já falou aqui um pouco sobre denúncias, mas eu quero entrar um pouquinho mais nessa ossada. Quais canais estão aptos para receber as denúncias, por exemplo, se o senhor puder trazer para a gente? Elas podem ser anônimas, o anonimato é garantido também, né? Quais são os elementos aí que são importantes nessas denúncias para que, de fato, elas sejam investigadas? Perfeito. A gente tem os canais mais abertos possíveis. Como a gente falou, a gente vai construir um fluxo de denúncias, mas a entrada é sempre prioritária ao cidadão. O que o cidadão fizer em relação a qualquer tipo de denúncia, ela vai ser ouvida e vai ser inserida nesse fluxo dentro do governo federal. Agora, hoje, os canais mais utilizados, mais próprios para isso, além do nosso Disque Social, o 121, além do Fala BR, que é fundamental, é a entrada para a ouvidoria, para que a gente possa, a partir daí, entrar no fluxo formal de denúncias, a gente tem alguns outros canais fundamentais especificamente. Eu sempre falo dois canais importantes, assim que eu acho. Primeiro, em relação a algum tipo de fraude eleitoral, a gente tem a ideia do TSE, por exemplo, que a gente tem um aplicativo do TSE, porque é bem interessante, chamado Pardal, que é muito fácil, você faz a denúncia ali e já começa a acontecer, tem respostas sobre isso e etc. E também tem uma denúncia fundamental que a gente precisa falar sobre ela, que são as fake news. Essa é uma denúncia que a gente precisa ter também uma velocidade tremenda, e a gente está extremamente focado nisso dentro da rede federal. Sobre as fake news, a minha próxima pergunta. A gente tem convivido com essas notícias falsas que abordam os programas sociais. Recentemente circulou uma fake news, por exemplo, falando sobre o cancelamento do Bolsa Família para quem tinha 90% de frequência escolar, o que não é verdade, como a gente está reforçando aqui. Essa questão, ela tem sido debatida na rede também? Muito, muito. Esse é um ponto fundamental para a gente, ou seja, o combate à desinformação. O programa Bolsa Família, infelizmente, é o maior alvo de fake news hoje no Brasil. Então, em relação às políticas públicas todas, não tem nenhuma mais atacada do que o Bolsa Família. E é um problema grave. Um dos princípios da rede é que a gente consiga ter uma comunicação com a sociedade, uma comunicação transparente. Isso aqui, inclusive, é o seu trabalho, é o trabalho de todo mundo aqui. E esse trabalho fica em risco quando você tem uma desinformação na ponta. Uma desinformação vai lá e simplesmente destrói um trabalho, um orçamento público federal, que está completamente aplicado para que isso aconteça, especialmente que os beneficiários entendam o que está acontecendo. Para que a gente supere isso, a gente está junto com a AGU, na verdade, a Advocacia Geral da União, que criou, no ano passado, uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que basicamente é uma procuradoria que está atenta a fake news e está atenta, inclusive, em contato com todas as plataformas, com todas as redes sociais para conseguir retirar disso imediatamente, inclusive sem processo judicial. Ou seja, tentar fazer um acordo com eles para que a gente possa construir isso. a gente está colocando aqui, possivelmente para o ano que vem, a gente tem no nosso plano de ação, a gente está terminando, afinando os instrumentos para que no ano que vem a gente consiga fazer uma lógica de uma Bolsa Família sem fake news, no qual a gente estabeleça toda essa ideia para o país inteiro. A gente até conseguiu um movimento agora interessante no qual a gente teve um envio de links para o cidadão e etc., que de alguma forma era um golpe ali, que o sujeito entrava naquele link e ia ser vítima de um golpe específico. E a gente conseguiu fazer esse alerta, a gente conseguiu fazer esse alerta falando, olha, esse tipo de link não é enviado pelo Ministério e conseguimos transformar isso para a base. Mas o que a gente quer fazer é estabelecer que todo o programa Bolsa Família seja livre de fake news. Para isso, a gente vai precisar se relacionar com as redes sociais, para isso, a gente vai precisar estar com a AGU, que é membro da rede, então a gente sabe que vai ajudar com eles bastante. e vamos construir isso com todo um relatório, toda uma concepção de dados, toda uma ideia que a gente possa transformar isso a partir do ano que vem. Aproveitando, inclusive, para dizer aos nossos espectadores que o site oficial do MDS, as redes sociais, é o melhor caminho para averiguar se uma informação é verdadeira ou não. Exatamente. Agora nós vamos assistir a um vídeo que mostra a importância de se ter qualidade, veracidade, confiança nas informações do Cadastro Único para que cerca de 40 programas sociais cheguem a famílias em vulnerabilidade. Quando eu recebi a ligação, eu só botei para tremer. Não imaginava que eu poderia ter um sonho de realizar de ter minha casa própria. Meu nome é Daniela Ferreira Martins, sou natural da cidade de Patos, Paraíba, Tenho 37 anos, sou mãe de três filhos, trabalhei 12 anos e fui demitida, então fiquei desempregada, aí consegui fazer meu Bolsa Família, e também sou transista, trans cabelo aqui na cidade de Patos ou em região. A Ana Luísa, a minha de 16 anos, ela é autista, ela é epilética, ela tem algum SID, e ela já faz o tratamento na unidade do CAPES há bastante tempo. Então a gente foi procurando essa ajuda e foi recebendo essa ajuda. E daí foi vendo as limitações dela, em questão do andar, para se vestir, por ser uma mocinha e não saber algumas coisas, o déficit de atenção dela que é muito grande, ela na escola não consegue desenvolver muito, então essas coisas foi onde eu fui orientada e buscar o BPC, já não trabalhava mais, só tinha o Bolsa Família, dei entrada e sempre fui mãe e pai. a segunda também tem uma ajuda, mas é pouca. Então eu sempre me tornei o alicerce deles três. A gente que paga aluguel, paga hoje, já está devendo. Eu fui no CRAS da área que eu morava, eu me inscrevi, e a moça aguarda que é o teu número de inscrição. Então eu me arrupiando todinha, naquele momento que eu recebi aquela ligação, estou indo aí fazer a visita, foi tudo para mim. Tem hora que a gente pensa assim, a ficha caiu, caiu, é verdade, caiu mesmo. Um filme de toda a minha história, de tudo que aconteceu na minha vida, da minha convivência, de aluguel, de não poder pagar e ter que morar com minha mãe. De hoje, a sensação de eu saber que eu vou ter a minha casa, então é muito satisfatório, é de uma imensa gratidão. Esse programa vem, na minha opinião, vem beneficiando muitas e muitas famílias, porque é uma felicidade de muita gente, o sonho de ter a casa própria. Bonitinha, Daniela. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, o caso da Daniela exemplifica bem a importância do desenvolvimento e da assistência social trabalhando junto, por estar no cadastro único, ela acessou o Bolsa Família, o BPC e a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então, eu te pergunto, quais os principais desafios da rede hoje, enfrentados pela rede, para garantir que essas pessoas, como a Daniela, a sua família, alcancem os benefícios? Então, na verdade, esse exemplo da Daniela realmente é perfeito, porque você está falando, olha, aquela pessoa tem uma casa, ela precisa de uma casa, e como é que eu sei que ela precisa de uma casa? Como é que eu sei que ela precisa de um benefício de pressão continuada? Como é que eu sei que ela já está recebendo o Bolsa Família? Como é que eu faço em relação a todo esse espaço de uma diversidade de políticas públicas que vão colocar a ideia de um estágio de bem-estar social? No fundo, é isso que a gente quer construir. Para que isso aconteça, não é só a rede, mas o governo federal como um todo precisa ter essas informações. Então, por exemplo, esse programa Minha Casa Minha Vida não tem nenhuma relação com a gente da MDS. Ele é um programa do Ministério das Cidades, mas ele vai beber no Cadastro Único. E ele vai encontrar a Daniela em algum lugar. Onde é que ele encontra a Daniela? Ele encontra a Daniela no Sistema Único de Assistência Social. Acho que esse é o grande ponto que ela colocou. Conversei com o assistente, etc, etc. Ou seja, a rede entende muito isso. Ou seja, a gente entende o SUAS, a estruturação do SUAS, porque é ali que o cadastro é feito. É ali que a Daniela vai procurar o que ela precisa. É ali que é apresentada para ela as políticas públicas do governo federal. Então, a gente precisa construir isso, estruturar isso na base. Ou seja, por exemplo, a estruturação orçamentária do SUAS não é uma prioridade só do MDS. Esse é o grande ponto. É uma prioridade de todo o governo federal. A gente construiu, por exemplo, um grupo técnico na rede no qual a gente fala sobre o orçamento do SUAS, a gente conversa com a frente parlamentar de apoio ao SUAS, por exemplo, e onde a gente debate não só com o MDS, mas o MDS faz parte, o Fundo Nacional de Assistência Social faz parte, inclusive preside, mas também tem lá o Ministério do Planejamento e Orçamento. Ou seja, uma lógica que você passa a entender que não basta simplesmente eu aumentar o benefício, eu ter mais orçamento para o programa Minha Casa Minha Vida, para o programa do BPC, para qualquer programa do governo federal, se eu não tiver o quê? A estruturação para que aquilo aconteça. Essa estruturação se dá não só no Cadastro Único, mas especialmente naquelas pessoas que constroem o Cadastro Único, que são os servidores, os trabalhadores da assistência social desse país. Por isso que a rede está muito centrada nisso. A gente fez até uma ida a São Paulo para analisar o cadastro de lá, para analisar como que a assistência social estava precisando do nosso apoio. Então o nosso projeto é esse. O nosso projeto para o ano que vem é tentar estruturar o orçamento do SUAS no plano nacional e em relação aos municípios que a gente percebe que mais precisam de ajuda e ir lá e tentar de alguma forma apresentar a cara não só do MDS, mas uma articulação de todo o governo federal para que aquilo seja cada vez mais bem estruturado. Está dando certo. Está dando certo. São Paulo, muito obrigada. O senhor trouxe aqui informações valiosas. Realmente é muito importante o trabalho da rede de fiscalização do programa Bolsa Família e Cadastro Único para que tudo corra como o previsto. Então muito obrigada por trazer essas informações, por explicar tudo e espero recebê-lo aqui outras vezes. Muito obrigado, Érica. A gente está na página do MDS também. A gente tem lá a nossa rede colocada como página lá também. Quem quiser mais informações sempre estaremos aqui. Muito obrigado pelo convite aqui. E vocês, gostaram da conversa? para continuar acompanhando o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, procure-nos nas redes sociais. No WhatsApp, nós estamos no canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. No Instagram, no arroba MDS GovBR. No YouTube, no Min Desenvolvimento. E o Disque Social pelo número 121. Eu espero vocês no próximo Fala MDS. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho